É importante que você saiba que os embargos do devedor, eles podem ser oferecidos independentemente de penhora. Então, não precisa haver a penhora para que o executado tenha o direito de apresentar o embargo. Antigamente não era assim. Antigamente, a penhora era um requisito do embargo. Hoje não é mais. E esse embargo, ele tem que ser apresentado no prazo de 15 dias, contados na forma do artigo 231 do CPC. Então, para você saber quando começa a contagem do prazo para embargar, você precisa ler o artigo 231 do CPC. Ele está lá muito claro. Por exemplo, se a intimação do executado for feita por um AR, um aviso de recebimento, o prazo para embargo, esse prazo de 15 dias, ele começa a ser contado da data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação for feita pelo correio. Mas, às vezes, a citação vai ser feita pelo oficial de justiça. E aí, você vai lá para o inciso 2º do artigo 231. Eu não vou ficar lendo aqui, porque são várias as hipóteses. Às vezes, a citação é por edital. O prazo para embargo muda. Às vezes, cai num feriado. O prazo muda. Então, você vai ler. Você que tem que fazer a defesa de um executado através dos embargos, você vai ler o artigo 231 para você saber exatamente quando começa a contar o seu prazo. E você, que é o exequente, tem que conhecer de cabo a rabo isso. Para quê? Para ficar atento. Se o embargo foi apresentado fora do prazo legal, a primeira coisa que você vai colocar na impugnação aos embargos é a intempestividade. E o juiz vai simplesmente eliminar os embargos de cara, sem entrar no mérito dessa discussão. Tá bom? Tá bom?